Veja as principais ações do deputado Delmasso desta semana. Dia 11. Foi dia de homenagear os professores do Centro de Ensino Especial 1 do Guará. O deputado Delmasso entregou moções de louvor em reconhecimento ao incrível trabalho realizado com crianças especiais. Vitória. A CPI de combate à pedofilia saiu do papel. A CPI investigará crimes de abuso e exploração sexual contra menores no DF. Dia 12. Pela manhã, Delmasso recebeu o secretário de Meio Ambiente do DF, André Lima, para apresentação das ações da Secretaria em 2015. À tarde, palestrou para estudantes do Centro de Ensino do Setor Leste, na Asa Sul, e falou sobre os perigos do uso inadequado das redes sociais e sites de bate-papo. Em seguida, no campus da UNB de Ceilândia, falou sobre a Lei 5.625 de 2016, de sua autoria, que institui o Programa de Prevenção à Epilepsia e Assistência Integral a Pessoas com Epilepsia. Inclui o Cannabidiol na lista de medicamentos distribuídos gratuitamente na Rede Pública de Saúde. Dia 13. Entregou moções de louvor aos professores e servidores do Centro de Ensino Especial 2 de Ceilândia. Esses profissionais merecem ser honrados pela dedicação e amor aos alunos. Dia 14. De manhã, esteve no passeio ciclístico organizado pelo 4º Batalhão da Polícia Militar no Guará. Logo depois, visitou a Praça Itajubá, na Q40, para a qual pediu a nova CAP, a implantação de parque infantil e um ponto de encontro comunitário. Depois, participou da marcha contra a pedofilia na Ceilândia. Dia 15. Esteve no treino premiado Guará Race no Parque Ezequiel Heringer e entregou as medalhas para os vencedores da corrida. Delmasso fez, Delmasso faz e vai fazer muito mais!